Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal, hoje estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2013. Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 43. Essa questão também é muito interessante, ela é de geografia, né? Geoambiental também, tem um pouco de biologia junto de humanas, né? Na parte de geografia. Ela diz o seguinte, Empresa vai fornecer, ela colocou empresa, né? Aqui está a empresa. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos. Às vezes vocês pensam assim, gente, por que tem questões que parecem que são de natureza e humanas? Porque tem geografia, entendeu? Aí está na parte de humanas também, tá bom? Para vocês não confundirem. Aí está, turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos. No sudeste da Bahia, o complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade de gerar 375 megawatts total, suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Olha só que interessante. A base de quê? Do complexo eólico. Então, tem que prestar muita atenção nessas palavras em chaves, né? Aí está, o site de Matos busca por ventos e fecha contrato com 820 mil na Bahia, do Folha de São Paulo. Aí a pergunta diz o seguinte, A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Letra A, a redução da utilização elétrica. B, a ampliação do uso bioenergético. C, a expansão de fontes renováveis, D, contenção da demanda urbano-industrial, ou é intensificação da dependência geotérmica. Pau de vídeo, vamos ver se vocês conseguem fazer. E uma coisa bem interessante, prestem atenção nessa palavrinha, olha só na pergunta. A tecnologia retratada na notícia, vale lembrar qual que é a tecnologia retratada na notícia? Isso mesmo, o complexo eólico, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem fazer qualquer resposta aí, se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Então, vamos lá. Olha só, redução da utilização de energia elétrica. Na verdade, se você marcou a letra C, você acertou, porque, olha só, redução da... Isso pode ser um pouquinho de pegadinha também, olha só. Redução da utilização elétrica. Tá, ah, tá, mas ainda vai continuar reusando energia elétrica. Porque tá, mas vai ser diferente, porque vai ser eólica. Então, não pode ser a letra A, porque o próprio texto diz eólico, né? Então, já fica meio assim, a letra A meio duvidoso, né? Estão utilizando outros meios de energia, né? No alto sertão. Eles estão utilizando outros meios, justamente porque tem muita questão do sertão, da seca. Então, eles estão entrando com recurso diferente, né? Uma expansão de fontes renováveis. Isso mesmo, por isso que a letra C. Olha só, ampliação do uso bioenergético. O bioenergético tem muito a ver também com bioenergia, energia da vida, tá? Mas fica uma coisa vaga também. Que energia, né? No caso aqui. Aí você poderia ficar na dúvida entre essas duas, né? Entre A, B e A, C. Mas a mais completa é assim, a resposta. Olha só, contenção da demanda urbana industrial. Contenção? Não, né? Então, ficou a letra D surreal. Você pode descartar também. E a letra E, intensificação das dependências geotérmicas. Gente, energia geotérmica, ela é aquela energia geotermal, ela é obtida a partir do calor no interior da Terra. Então, não é esse recurso que eles estão utilizando aqui, é ólico, né? Então, sim, olha só. A letra C, expansão de fontes renováveis. Por quê? As fontes renováveis, gente, elas... Quais são as fontes renováveis, né? Vamos ver se vocês sabem. Olha só que interessante. Elas são as energias, né? Geradas a partir de processos naturais. Tanto a solar, a geotérmica também está junto com essas fontes renováveis, né? Também tem a energia das marés e a energia eólica, sim. Então, sim, gente, a expansão dessas fontes renováveis, né? Que seria o caso, né? A consequência, uma consequência boa, né? De estar utilizando aí essa energia aí no Alto Sertão. Bem interessante esse recurso, né? E seria uma coisa que não prejudicaria o ambiente, né? Nesse caso. Então, a letra C, se você acertou, né? Espero que vocês tenham acertado. Curta e compartilhe, se inscreva no nosso canal. E te vejo nas próximas questões. Beijinhos e até a próxima!